Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Neste vídeo, utilizarei a regra do Didimumu, ou seja, dividindo e multiplicando, dividindo e multiplicando. Vamos lá! 1 meio mais 1 terço menos 3 décimos. Quanto que dá? Como os denominadores são diferentes, podemos começar calculando primeiro o MMC deles, o menor múltiplo comum deles. Então, para tanto, utilizaremos aqui o algoritmo da fatoração simultânea. Escrevemos o 2, o 3 e o 10, usando vírgulas apenas para separá-los. E começamos testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Perceba que como o 2 e o 10 são divisíveis por 2, escrevemos o 2 aqui na coluna da direita. Como o 2 dividido por 2 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 2. Como o 3 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Como o 10 dividido por 2 é igual a 5, escrevemos 5 abaixo do 10. Ficamos agora com os números 1, 3 e 5. Nenhum deles é divisível por 2. Passamos para o próximo número primo natural, que é o 3. Como o 3 é divisível pelo próprio 3, registramos 3 na coluna da direita, abaixo desse 2 aqui. Como o 1 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Agora, como o 3 dividido por 3 é igual a 1, se você tiver 3 carrinhos para dividir para 3 crianças em partes iguais, cada criança recebe um carrinho, né? 3 dividido por 3 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 3. Como o 5 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Ficamos com os números 1, 1 e 5. Nenhum deles é divisível por 2, nenhum deles é divisível por 3. O 5 é divisível pelo próprio 5, que é o número primo natural que vem depois do 3. Então escrevemos 5 na coluna da direita. Como o 1 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. Como o 1 não é divisível por 5, repetimos o 1 aqui de novo. Como o 5 dividido por 5 dá 1, escrevemos 1 abaixo do 5. Como no pé de cada coluna da esquerda temos 1, essa parte acabou. E basta agora multiplicar os números que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 3 é igual a 6, guarde o 6 na memória. 6 vezes 5 é igual a 30. Pronto, o MMC de 2, 3 e 10 vale 30. 30 é um múltiplo de 2, pois é 2 vezes 15. 30 é um múltiplo de 3, pois é 3 vezes 10. E 30 é um múltiplo de 10, pois é 10 vezes 3. Mais do que isso, 30 é o menor múltiplo comum a 2, 3 e 10. Pela regra do Didi Mumu, divide e multiplica, divide e multiplica, basta escrever um grande traço de fração. Nessa fração, 30 será o denominador. Para obter o numerador do resultado, dividimos e multiplicamos, dividimos e multiplicamos. Por isso que chamamos essa regra de regra do Didi Mumu. Pronto, 30 dividido por 2 é 15, e 15 multiplicado por 1 é 15. Então, começamos com esse 15 aqui. Dividimos pelo denominador, pegamos o resultado e multiplicamos pelo numerador. Acompanhe. 30 dividido por 3 é 10, e 10 vezes 1 é 10. Dividiu, multiplicou. Agora aqui, menos, né? 30 dividido por 10 é 3, e 3 vezes 3 é 9. Pronto, agora basta repetir o denominador e fazer as continhas que apareceram aqui no numerador. Vamos fazer assim. 10 menos 9 é igual a 1, e 1 mais 15 é igual a 16. Então, nosso resultado é 16 trinta avos. Professor, podemos simplificar por 2? Sim, 16 por 2 dá 8, e 30 dividido por 2 dá 15. Pronto, a fração irredutiva, o que corresponde ao nosso resultado, é 8 quinzeavos. 1 meio mais 1 terço menos 3 décimos, quanto que dá? Dá 8 quinzeavos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, e clique no sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Um abraço e até a próxima. Tchau!